São Clão é na Record Começando pela Bahia Em Bonfim e acabei no forró Em Sergipe tem Barca de Fogo Em Alagoas tem Corpo e Só Rio Grande do Norte puxei a quadrilha No Maranhão tem Bumba, meu boi No Piauí o Vaqueiro é o rei Tem pau da bandeira lá no Ceará Na Paraíba eu fui pra Campina Dancei com a menina em Tendal Pernambuco tem Caruaru A capital do forró Vamos lá na Record É 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 São João é na Record